Só comentando rapidinho, mas mesmo assim ela tá postando, ó, um dia, quatro dias, colocou as hashtags, marcou o lugar, ó, marcou a pessoa que tá na foto. Só deixa eu fazer um comentário rapidinho aqui sobre hashtag, tá? Ao colocar hashtag em inglês, você tá disputando atenção com o mundo inteiro, tá? Então só toma cuidado, se você colocar dog, imagina quantas pessoas no mundo não usam dog. Às vezes é melhor usar as hashtags em português, por quê? Porque quem vai seguir essas hashtags e vai pesquisar são pessoas que falam português. Então você já tá mais dentro da sua região. Aí aqui, ó, dica da semana, acho legal, tá vendo? Dicas também pro cãozinho, pro tutor, tudo isso é bem legal. E aí tem gente que pode falar assim, ah, mas ó, a foto bonita tem mais curtida do que a dica. E sim, pessoal, mas aqui na dica, por exemplo, você pode chamar as pessoas pra, no final, vamos ver se ela chamou. Ó, salve esta dica. Então, esse é um post que você não tá fazendo pra ganhar curtida. Pra ganhar curtida, você tá fazendo um post bonitinho. Esse é um post que você tá fazendo pras pessoas criarem o hábito de salvar. Você pode fazer também pras pessoas marcarem, ó, marca um amigo seu que possa também curtir esta dica, tá? Então é bem legal, ó, você, vamos ver aquela coisa no final, ó lá, salve pra depois. É bem legal você fazer esse tipo de mostagem, que é o que a gente tava falando no começo, né, de estratégia. Ah, esse tipo de post é pro cara compartilhar. Esse tipo de post é pro cara salvar. Esse tipo de post é só pra pessoa curtir e comentar. Tchau. Tchau.